Quero cumprimentar a cada amiga, a cada amigo que está aqui, meu boa noite, dizer da nossa alegria, a nossa satisfação de estar mais uma vez aqui na querida cidade do município de Catalão e cumprimentar as pessoas que aqui estão. Prefeito Adibilias, parabenizá-la pelo trabalho sério, trabalho com muita firmeza que vem desenvolvendo a Prefeitura de Catalão e uma grande liderança política do nosso Estado. Então recebo aqui os nossos cumprimentos. Cumprimentar o nosso presidente Renato, que toma posse aí na forma festiva no Sindicato Rural de Catalão e através de você e a toda a diretoria. Não posso deixar de cumprimentar aqui a cada amigo que está tomando posse nessa noite festiva aqui em Catalão. Eduardo Veras, meu vice-presidente, esteve aqui no período de transição. Quero aqui perante a comunidade de Catalão agradecê-lo e cumprimentá-lo pelo desafio de poder estarmos aqui hoje, nesse momento de hoje, Renato. O Eduardo teve um papel relevante para que a gente pudesse estar aqui hoje comemorando, esse dia. A todas as demais autoridades, o vice-prefeito de Campo Alegre, que está aqui, o Ricardo, aos vereadores, eu quero cumprimentar em nome do Deusmar, presidente da Câmara, e a todos os nossos amigos, ex-presidentes, enfim, a todos vocês. Dizer a todos vocês que para nós é muito importante. É muito importante nós vermos hoje uma diretoria trabalhando, uma diretoria que possa efetivamente representar bem o produtor rural aqui desse município e de toda essa região. Haja visto que Catalão é uma referência para nós. Catalão, ele tem um papel extremamente importante aqui na região sudeste do estado. Por ser um grande polo, por ser um município de pessoas desenvolvimentistas, de empreendedores, sejam rurais, sejam urbanos, além, é claro, de importantes lideranças políticas do nosso estado. Por isso eu me sinto muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Dizer a todos, os nossos desafios são imensos. Os nossos desafios do setor agropecuário são extremamente grandes e todos os dias nós temos novidades. Discutia hoje muito ainda com o Zé Fava, com toda a diretoria da FAEG, a questão do Fundo Rural, que vem há um ano atormentando a cabeça dos produtores rurais. E aqui eu quero dizer, Zé Fava, que nós estamos juntos nessa luta para que possa o Supremo Tribunal Federal fazer a modulação daquilo que está exposto lá, para que possam os produtores ter tranquilidade. Além, é claro, de olhar para o futuro. Há poucos dias nós enfrentamos também outra batalha dura no Supremo Tribunal Federal, que foi em relação ao Código Florestal Brasileiro, que agora está pacificado. Além de outros temas relevantes que muitas vezes eles não chegam aqui. Como agora, Adil, eles estão falando da tal de moratória do Cerrado. As ONGs internacionais falando de moratória do Cerrado. Mas eu disse isso tudo porque é importante, nós temos sindicatos fortes, sindicatos atuantes e sindicatos que, acima de tudo, têm os produtores a apoiá-lo. E é claro, também eu quero parabenizar a todos vocês pelo lançamento da 40ª Expo Catalão, que sem dúvida nenhuma vai ser aí a referência das exposições agropecuárias do Estado de Goiás. Seja na amostra dos equipamentos, aquilo que deixou o agro extremamente moderno e competitivo, a genética do nosso rebanho e, é claro, também a grande programação artística. Por isso, parabéns a todos. Parabéns, Catalão, e um abraço de coração para coração a todos vocês. Muito obrigado. Bom, claro, e aproveitar também para saudar aqui o presidente da Associação Comercial e Industrial de Catalão. Nos honra muito também com a presença, César Safatri, meu amigo particular. Um grande abraço, obrigado pela presença. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Catalão novamente. Me sinto extremamente feliz por estar aqui. Já estou ficando até presunçoso de achar que eu faço parte da casa. Queria cumprimentar toda a diretoria em nome do presidente, do Renato. Cumprimentar o prefeito, Adi Belias. Cumprimentar o vice-presidente da ProSoja, Zé Fava. Cumprimentar o presidente da Comissão Nacional de Cirvicultura, Dr. Walter Rezende. E tenho certeza, quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a todos por esse tempo que eu estive aqui, pela maneira que eu fui recebido, pelo carinho, pelo respeito que tive aqui. E agradecer a todos aqueles que participaram da construção desse novo projeto, desse novo ciclo que se inicia. Eu tenho certeza que é um ciclo de sucesso, capitaneado pelo Renato e toda a sua diretoria, o Tiago, o Rosemir, o Ricardinho. E mais ainda, eles conseguiram congregar todos os ex-presidentes do sindicato. Walter Rezende, o Neuto, o Marcos Favoreto. E isso é a fórmula do sucesso. Uma equipe vencedora, para ter uma temporada de conquistas, a chave disso é a união. Essa é a fórmula. E eles conseguiram congregar tudo isso. Eles estão de parabéns. E o futebol nos ensina isso. Uma equipe só com o Neymar não vai adiante. Então nós temos a certeza que essa união vai nos levar a grandes vitórias. Mas também temos que ter humildade que o time campeão não é aquele que conquista 100% dos pontos. Ele conquista 60%, 70%. E nas derrotas, nós temos que aprender com os nossos erros, fortalecer, manter o grupo unido, para depois a gente conquistar todos os objetivos. E hoje é um dia de festa. E nós temos motivo para festejar. Um povo que não conhece a sua história, que não conhece a sua cultura, é como árvore sem raiz. Então, hoje, esse evento que nós estamos lançando aqui, a 40ª exposição, é um reconhecimento, a celebração da cultura sertaneja. Que ela é responsável pela cena locomotiva do país. Então, parabéns, Renato. Parabéns a toda a sua diretoria. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo o pessoal de Catalão, pela maneira que me recebeu. Humildemente pedi desculpa se eu errei em alguma coisa, como ser humano. Mas nós estamos à disposição. Eu, como amigo de você, Renato, como produtor e representante da Federação da Agricultura, eu te agradeço e quero te passar aqui o diploma de novo presidente do sindicato. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Bom, então, é a hora de ouvirmos o novo presidente, Renato Ribeiro. Boa noite a todos. Falar com tanta gente boa de falar aqui não é fácil. Mas vamos agradecer a presença de tanta gente boa aqui, né? Autoridades, associados, meus diretores e parceiros da festa, patrulha rural e outros mais. Me desculpe se eu esquecer, porque hoje é um dia que eu estou emocionado demais até para lembrar de tudo que eu precisava lembrar. Então, gente, vou dizer dos nossos pilares aqui do sindicato, que é o que precisa ser dito, né? Então, o associado, que bom. Veio vários, encontrei vários aí. É uma forma de... a gente já vê que o associado está voltando. A gente quer fazer coisas para vocês. Não é só trazer vocês aqui para ficar fortalecendo o sindicato, não. A gente quer que você aproveite o sindicato, o que ele tem de bom para oferecer. Outro pilar é a pecuária. A gente está lutando. É a quadragésima. Vamos fazer uma festa aqui para marcar a Catalão. Então, o que eu quero é que todos nos apoiem, todos que tiverem vontade, interesse, nos procurem. Estamos abertos a ouvir para a gente fazer a melhor festa que o Catalão já viu. O terceiro pilar é... o sindicato oferece produtos, mas tem uma ecoterapia também que precisa ser ajudada. O sindicato está pronto para ajudar e a sociedade catalana precisa ajudar também. E demais, não vou estender-me em uma frase que eu sempre digo em toda vez que eu reúno com a minha diretoria. Obrigado por ter tanta gente boa junto comigo. E é isso. Só um detalhe. Nós começamos... E, aliás, Renato... Aliás, Renato... Eu queria agradecer pela oportunidade de a gente estar junto mais uma vez. Presidente, ele... Só essa semana me ligou umas três vezes. Margônio, estou com essa ideia, com essa ideia e com essa ideia para o sindicato. E, enfim... A gente vê sangue novo, a gente vê vontade de trabalhar. Então, dizer para você, Renato, que você está em nossas orações para que você faça de verdade uma gestão brilhante. Esse que é o Jovem Promissor. Falo mais. Um dos mais jovens presidentes a assumir essa entidade. Mais uma vez, uma salva de palmas ao novo presidente do Sindicato Rural de Catarão. E vamos ouvir o prefeito da transformação. Eu tenho certeza que ele tem palavras positivas para compartilhar com todos nós nesta noite. Esse cara que é apaixonado e que deu atenção especial também para o homem do campo. Prefeito Adina Líaz. Boa noite a todos. Eu quero, em nome do Renato Ribeiro, cumprimentar toda a população de Catarão presente nesse grande momento. Momento que vai demarcar o território importante do setor agropecuário de Catarão. E cumprimentar todas as autoridades. Em nome seu, Zé Mário Schreiner, que com certeza não só vai ocupar posicionamento político na Federação da Agricultura de Goiás, como com certeza, dentro de pouco tempo, você poderá estar representando esse mesmo setor no Congresso Nacional. Em seu nome, Zé Mário, eu cumprimento todas as autoridades aqui. Mas queria dizer para você mesmo, maior autoridade hoje aqui do setor agropecuário. Eu tenho muito orgulho de ser prefeito de um município dos mais importantes municípios do interior brasileiro. Catarão é diferente dos 5.570 municípios. A maioria dos municípios vive de uma economia só. Se vive da pecuária e a pecuária vai mal, o município se afunda. Se vive da agricultura e o preço do produto cai, o município se arrebenta. Catarão é diferente disso tudo. Catarão tem uma pecuária punjante, tem uma agricultura crescente, mais de 150 mil hectares de lavoura e que pode crescer muito mais ainda. Catarão tem um comércio crescente. Catarão tem aqui uma grande empresa, uma grande indústria. Só uma das nossas universidades tem 7 mil alunos. E a universidade é uma indústria de ensino, mas é também uma indústria importante para o município. Porque quando o jovem passa no vestibular, vem morar nessa cidade, ele é obrigado a alugar um apartamento, ele é obrigado a almoçar, jantar, se tem moto ou tem carro, tem que abastecer no posto de gasolina e acaba que a universidade também se transforma numa grande indústria de ensino. Quando eu fui prefeito a primeira vez, eu dizia, Catarão é uma cidade emergente na industrialização. Nós achávamos que Catarão ia ser uma cidade industrializada. Hoje, nós temos absoluta certeza que já nos tornamos uma cidade industrializada, porque nós, além da Mitsubishi, da John Deere e de inúmeros empregos gerados por tantas empresas que aqui se instalaram. Mas não parou por aí. Goiás é o terceiro estado mineral do Brasil. E Catarão é a maior cidade mineral de Goiás. Nós temos aqui, estamos recebendo uma nova misturadora de adubo que vai ser a maior e que vai gerar, daqui a dois meses, 150 novos empregos na cidade de Catarão. Mas, além de tudo isso, Catarão tem uma região, uma localização privilegiada. Nós estamos no coração do Brasil. Catarão está no coração do Brasil. Nós estamos a 700 quilômetros de São Paulo, a 250 quilômetros de Brasília, de Goiânia, Catarão é cortada por uma BR que nos liga a Brasília e nos liga a São Paulo. Mais ainda, Catarão tem um distrito consolidado industrial que é o grande sonho de todo mundo, com uma linha férrea que corta o nosso distrito. É essa a cidade que nós estamos entregando. E é essa cidade que precisa ter entidades fortes, entidades que nos respeitam, entidades que ajudam a transformar Catarão cada vez mais, não só numa cidade universitária, mas numa das mais importantes cidades da agropecuária brasileira. Eu estou aqui extremamente alegre hoje. Já tive aqui, nas outras administrações, um grande parceiro. quando o Wilson Tartucci foi presidente do sindicato e o Walter, nós fizemos aqui grandes empreendimentos no setor agropecuário. E tem uma amizade quase que recente com o Renato. Tenho absoluta certeza que o mesmo respeito que eu tenho por ele é o respeito que eu sinto que ele tem, não só pelo prefeito, mas pela entidade de prefeitura. Posso dizer, com muita tranquilidade, na maior crise econômica vivida pelas prefeituras municipais. Para te dar uma ideia, peguei uma prefeitura que todo catalão sabe. Não senti dificuldade, como estou sentindo nos últimos três meses. A arrecadação dos municípios caiu em três meses, mais de 42%. Mas não vou chorar aqui, não. Eu quero, e amanhã vou receber a diretoria, sentar com o Renato e toda a diretoria, e eu tenho certeza absoluta que a prefeitura de Catalão vai ser parceira para transformar cada vez mais a festa agropecuária de Catalão numa das mais importantes festas de Goiás. Portanto, Renato, a minha alegria, a minha satisfação, a minha representatividade de todo mundo para dizer que eu conto com vocês todos, conto com vocês cada vez mais elevando o nome da cidade de Catalão. tem em mim um parceiro, quero fazer com você uma parceria profícua e importante. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar a uma conclusão para dar oportunidade a todas as classes financeiras que ela possa participar ativamente e efetivamente da agropecuária de Catalão. Um abraço a todos vocês e parabéns pela nova diretoria. Aos poucos aqui eu vou passando todos os agradecimentos, são vários, ainda bem, não é? Anísio, do Procon, obrigado pela presença. O Ricardo, vice-prefeito de Campo Alegre, vice-presidente do Sindicato Rural de Campo Alegre, nosso muito obrigado. Marcial Mesquita, valeu. A Capitão Roger, em seu nome, saudações a toda a corporação militar, a família Ecoterapia, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Alexandre Aires, decorador, projeto de arquitetura, produtora Anos Incríveis, também conosco, Tiago Pena, fotógrafo, o Ricardo, as tendas aqui do som também, e saudar com carinho a mãe do Ricardinho, a Ivone Rodrigues. Em nome dela, eu salto todos os colegas da imprensa que se fazem presentes aqui, muito obrigado. Boa noite, boa noite, catalão, boa noite, sindicato rural, aos componentes da diretoria, aos associados. Eu estou aqui, em mais um ano, é um prazer fazer parte dessa diretoria, e a gente que é ligado ao mundo do rodeio, ao mundo agropecuário, ao mundo de grandes eventos pelo Brasil, agropecuário, exposições, os rodeios, e esse ano, nós vamos trazer uma plástica diferente para a nossa Expo Catalão 2018. São 40 anos, 40 anos que Catalão recebe os melhores profissionais no meio do rodeio. E esse ano, atendendo a pedidos, nós vamos trazer aí o que nós vamos contar para vocês, e nós estamos tentando ainda fechar nomes que são aí artistas no rodeio para tentar trazer mas a maioria já está tudo fechado, inclusive o nosso campeonato. Mas antes do campeonato, eu vou deixar a parte do circuito, que é o KGB Ventos, para o meu companheiro Kelvin. Eu vou falar, já pode chegar por aqui, Kelvin. Pode chegar você? Eu vou falar um pouquinho da NTT, que é a prova de três tambores que o Catalão vai estar recebendo mais uma etapa do campeonato brasileiro de três tambores. A NTT há 15 anos no mundo do rodeio, nos maiores e maiores, nos melhores e maiores eventos do país, a NTT levam as meninas que são as estrelas. E Catalão não é diferente. Para vocês conhecerem, eu não sei se muitos de vocês aí não sabem, a atual campeã da NTT que ganhou um carro zero quilômetro na final que foi lá em Dayatuba, onde, num ranking de quase 400 competidores, essa competidora é de Catalão. A Viviane Gratão, que é minha esposa, ela é atual campeã da NTT e ela está aqui de Catalão, Goiás, representando vocês, como diz o doutor Adib, o nome de Catalão sendo levado para o cenário nacional. Isso é muito importante e o Sindicato Rural comprou essa ideia. Então, já estamos indo para o terceiro ano consecutivo, trazendo as estrelas da NTT. Isso, para os 40 anos com uma ótima premiação, podem ter certeza que as melhores competidoras estarão aqui. E teremos também, já no primeiro dia de rodeio e no segundo dia de rodeio, a prova do laço em dupla. Team Hope, o laço em dupla. Catalão hoje conta com mais de 100 competidores desta modalidade e atendendo a pedidos aí, a nova diretoria através do nosso presidente, o Renatinho, comprou a ideia dos nossos atletas que são os laçadores em trazer para dentro de uma arena de rodeio os 10 melhores de um circuito que nós já estamos para realizar aí. Serão três etapas e nós vamos tirar os 10 melhores para estar dentro da arena da Expo Catalão nestes 40 anos. E agora, para que vocês conheçam, quando eu falei de uma nova plástica, de um novo campeonato, um jeito moderno de fazer rodeios, mais um jeito tradicional de conduzir as coisas, através do meu amigo Rogério Salles Produções, que é a melhor produção de rodeio do Brasil, está ali. E um detalhe, né, Kels, às vezes o pessoal de Catalão não sabe, a gente estava ainda naquele processo de transição ainda, Catalão foi indicado a um prêmio, que é Awards Rodeio 2017, como o melhor rodeio em uma organização de provas funcionais do Brasil. Num ranking de mais de 500, Catalão brigou entre os cinco com Barretos, Americana, Jaguariuna e Mineiros também do estado de Goiás. Então, eu acho que Catalão está crescendo também nessa área, que é a área do rodeio e através do Kels, que é o tenente do Corpo de Bombeiro, um cara sério, um cara honesto que está à frente desse rodeio, vai trazer uma nova plástica para Catalão. Olha aqui, Alves. Boa noite a todos presentes, em nome do presidente Renato, cumprimento a todos, José Mário Schneider, do prefeito Ademirias. Enfim, senhores, é uma satisfação estar presente nos 40 anos de uma festa que tanto abrilhanta o estado de Goiás. Catalão, sem sombra de dúvidas, é entre o mundo do rodeio, entre as maiores exposições do cenário nacional. Esse ano, para consolidar os 40 anos da Expo Catalão, a convite do nosso amigo Daniel Neto, o Campeonato KGB e a KGB Neto vai estar presente em Catalão. Catalão, que vai consolidar uma etapa nacional do Campeonato KGB, que vai abrangir três estados, os estados do Pará, o estado de Goiás e o estado de Tocantins. Teremos aqui uma nova plástica, um novo layout de rodeio, um rodeio que vai sacramentar o moderno e o antigo. Teremos na quarta-feira os calvois de aço que vamos prestigiar os competidores da cidade para não deixar nos de lado. E na quinta-feira daremos início ao rodeio profissional com os gladiadores da arena. Serão todos os dias 30 montarias de melhor que a de rodeio no Brasil. Teremos artistas nacionais e para o rodeio não ficar atrás trazemos locutores nacionais e profissionais nacionais bastante premiados. Temos a presença hoje aqui no ensino da festa do maior produtor de rodeio no Brasil, o Rogério Salles Produções, que produz Barreto, Jaguariuna, Sumaré, Rio Verde, também estaremos junto em Rio Verde, junto com o Daniel Neto, Rogério Salles. Então o Catalão não vai ficar atrás de nenhuma festa do Estado e nenhuma festa do Brasil. Parabéns ao presidente Renato pela escolha da grade de show, uma grade que sacramenta sim os 40 anos do Catalão. Obrigado e uma satisfação estar com vocês durante os 40 anos. E aí, pessoal, esse é o Rodeio de Catalão. Vocês podem conferir, podem vir para o Catalão. Quem não comprou o passaporte, compre, porque vai ser uma coisa sensacional. Como o Kelvin disse, nós estaremos em Rio Verde, ele com a sua companhia, eu vou estar trabalhando, fui convidado esse ano pela primeira vez a estar trabalhando no maior e melhor Rodeio em Todos, consagrado, que é o Rodeio de Rio Verde, lá na grande cidade de Rio Verde. Estaremos todos lá e isso é Catalão angariando e trazendo o que há de melhor. Parabéns a todos, vocês são as estrelas. Muito obrigado envolvido Sindicato Rural de Catalão. Aplausos Boa noite, boa noite. É muito bom estar aqui nessa noite de hoje e cumprimento em nome de todas as crianças de Catalão e região, as crianças que estão aqui presentes. A diretoria do Sindicato Rural de Catalão me pediu uma coisinha esse ano. Cris, a Expoquids é um sucesso, é um sucesso de público, é um sucesso de números, é um sucesso de programação. Nós queremos que ela seja o dobro esse ano. Então, a partir de agora, eu venho dizer para vocês que a Expoquids, que no primeiro ano atraiu 3 mil crianças e que no ano de 2017 encerramos a Expo Catalão com um recorde de 8 mil e 500 crianças passantes, vem esse ano com um tema muito caprichado. Temos um momento cultural dentro da Expoquids e esse ano trabalharemos música. e por esse motivo eu quero apresentar para vocês, fica de pé Bruno. O Bruno é o sonfoneiro da Expoquids e ele vai apresentar de uma em uma hora a seleção de músicos. Uma salva de palmas para o Bruno, Bruninho. É o nosso tocador de sonfone e ele vai apresentar aqui para vocês. E o tema escolhido para a Expoquids esse ano é um tema que eu acho que vai agradar. Fazendinha. Cada menina que entrar dentro dos portões da Expoquids se transformará em uma mulher do campo, uma campesina. E cada garoto que entrar lá dentro será um produtor rural. E vamos nesse grande momento comemorativo onde os 40 anos chegaram para a Expo Catalão homenagear o homem do campo lá dentro. Durante o dia as famílias entram e durante a noite o show acontece. Hoje a Expo Catalão ela fica durante a manhã durante a tarde durante a noite brilhando e as crianças fazem parte. Já ouvi dizer por que criança no parque de exposição? Porque o trabalho social de uma diretoria responsável traz para dentro a família e trata a criança com o respeito que ela necessita. Por esse motivo eu agradeço muito Sindicato Rural de Catalão. Onde tem criança onde tem família é onde a mão de Deus está e é onde as coisas brilham por isso essa festa é grandiosa. Uma salva de palmas para esse parque de exposições e para essa diretoria que tem a sensibilidade de saber que a criança merece todo o respeito e esse ano traremos a Patrulha Canina e todos os personagens. O show que tivemos no ano passado o público de 4 mil crianças será bem melhor esse ano porque a meta é passar brilhar e mostrar para vocês que essa diretoria que é o melhor para as crianças. Muito obrigada Atrás Pouquitos. 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 Em tempo deixando aqui um salve para a Cris Leane a Cris da Corpo Mágico e está no ponto aí pessoal? Aí na sequência do vídeo o jantar já vai estar servido e o detalhe interessante, vai ser um, como é que é gente, peixe, é um peixe delicioso, né, em respeito aí a muitos que levam em conta, já que nós estamos na Semana Santa, foi muito bem, bem escolhido aí esse cardápio, solta o vídeo aí, vai! A Expo Catalão é uma das festas mais marcantes de toda a região, durante vários anos ela foi feita por pessoas comprometidas, que fizeram o seu melhor para que esta festa pudesse ser realizada com qualidade e profissionalismo. A 40ª edição vem com grandes novidades, o parque será reformulado para que o público possa desfrutar ao máximo e que os 40 anos de festa possam se tornar inesquecíveis. A diretoria, apoiadores e parceiros, tem o prazer de apresentar a 40ª edição da Expo Catalão. Chegamos aos 40 anos! Expo Catalão. Expo Catalão. Expo Catalão. 40 anos. Expo Catalão. 40 anos. 40 anos. A maior exposição agropecuária do interior Goiás. Vem pra marcar gerações. A partir do dia 25 de julho, shows todas as noites. Ampla e moderna praça de alimentação. Expositores. Diversão para toda a família. Dia 25 de julho. Mega cavogada de abertura. Comitiva. Vem que nós ensina. Lançamento das Fogues. Dias 30 e 31 de julho. Grandes atrações. Entrada franca. E no dia 1º de agosto. 1º de agosto. Os gigantes da arena. Abertura do Rodeiro em todos. Disputa do Copa de Aço. Sofreu ao técnico. E muito mais. Na Rúdia. Nelson Rodrigues. E Luiz Carlos Goianos. No dia 2 de agosto. Rodrigo em todos. Campeonato KGB. E as coleguinhas mais queridas do Brasil. Mais queridas do Brasil. Simone e Simália. Não quero te rodar. Quero te rodar. Quero me buscar com você. Dia 3 de agosto. A festa continua. Com Rio Negro e Sobemões. Alô galera. Fate a mão. Que pode pegar. Que pode. Dia 4 de agosto. No bem, barrem coração. Gustavo Lima. Vem pra não me chame de não ter. Que pode. Dia 4 de agosto. Ainda não me chamem de golfeira Dia 5 de agosto, após a grande final do rodeio Show com Bruna Viola Dias 1 e 2 de agosto na arena Prova de lá, sem dupla E dias 3, 4 e 5 Prova dos três namores A NTT A natação de Daniel Neto Glorização, sítica do mural de cantar Rádio Oficial, Nova Liberdade Apoio Preventura Municipal Expo Catalão A emoção continua Mas esse ano, com a equipe que tem Pretendo fazer uma festa à altura dos 40 anos da Expo Catalão Apoio Apoio Apoio